Olha, agora é o seguinte, hein? Preste atenção. Exclusivo. Ontem, nós mostramos aqui no Balanço Geral que o Ministério Público Estadual está pedindo na Justiça o afastamento do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulisses Andrade. A acusação? Improbidade administrativa. Em sua defesa, o conselheiro diz em entrevista que há um suposto movimento para atrapalhar a sua chegada à presidência da Corte de Contas. Acompanhe. Existe, né? Eu já vi na imprensa notícias de que há um movimento para que eu não assuma a presidência do tribunal. E eu acho que é em função disso. Não fiz nada errado, não conheço o processo, não fui chamado para opinar, para falar em nada. Eu participei de um ato que não foi em período eleitoral e que fui convidado, fui como convidado e todas as minhas palavras pelo que me disseram. Porque eu não vi nem fui chamado para dizer. Foi um ato fora do período eleitoral, um ato... a eleição era municipal. Esse ato foi numa rodovia estadual no meu município, que corta o município. Então, e toda a minha fala está gravada, não se falou em política, não se falou em nada. Se conselheiro nenhum puder participar de ato do que eu participei, então já deveria ter caçado todos. Inclusive alguns desembargadores, alguns promotores, alguns procuradores, porque é um ato rotineiro extremamente normal. Eu tenho até que concordar com vossa excelência sobre esse aspecto especificamente. Agora, pois bem, a TV Atalaia mostra agora, com exclusividade, o discurso político partidário do atual conselheiro Ulisses Andrade, no dia 2 de julho de 2016, quando da inauguração da obra da estrada que liga a cidade de Nossa Senhora de Lourdes ao povoado escurial. Acompanhe com detalhes. O governador, doutor Jacques Barreto, meu amigo. Ulisses Andrade, bora Ulisses, bora Ulisses. Excelentíssimo prefeito Fábio Andrade, meu sobrinho, excelentíssimos vereadores, da vereadora Loló, os vereadores de Lourdes. Quero cumprimentar os ex-prefeitos, quero cumprimentar o secretário, doutor Benedito Figueiredo, pela sua história, pelo seu companheirismo, pelo companheiro que já foi meu de alguns palandres, quando há anos atrás o senhor disputava a eleição do deputado federal e do estadual, fizemos dobradinho em alguns municípios, lembro dos seus discursos firmes, discursos seguros, que faziam com que a nossa coligação subisse. O secretário Valmour, que pegou com força o projeto dessa estrada, quando junto ao governo do estado, foram ao Ministério dos Transportes em Brasília, separaram a verba específica da CIDE, Valmour, junto com o governador, foram à Brasília, pediam ao governador, com a boa vontade, de Valmour, em Brasília, reservaram o recurso da CIDE, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, eu, testemunhando, porque não posso, não posso falar como político, eu não sou mais político, eu não posso ter filiação qualitária, mas eu não podia, governador, deixar de dar o meu testemunho, meu testemunho, meu testemunho no lançamento do início dessa obra, uma obra que eu tanto lutei, para que ela tivesse acontecido. De forma que eu quero agradecer, secretário Valmour, e externar o meu sentimento de gratidão, não só a Vossa Excelência, todos os seus auxiliares, para que a gente pudesse estar aqui hoje, mas ser perfeitamente dos seus fãs, do seu compromisso, para que a gente pudesse começar essa obra no dia de hoje. As duas pessoas que, ao lado dele, pleitearam essa estrada, estão vivas, atuando, e com responsabilidade com esse povo, o Luiz Andrade, com sua família, e o governador Jair Sobarreto, que foi que impediu naquela época, e por ir ao medo do estudo, é ele que está no governo hoje, e que vai fazer com que essa obra aconteça. Meu muito obrigado, governador, pelo seu esforço, pelo seu compromisso com o homem público, de fazer com que essa obra aconteça. Eu quero, prefeito Fábio, lhe sugerir, que a administração é sua, mas você não pode, a partir do próximo mandato, você tem que criar uma secretaria de turismo em nossa direita. Agora nós vamos ter um tempo. Você não imagina quantas cobranças eu recebo, ao longo dos meus 20 anos de deputado, para que a gente pudesse fazer essa estrada. E agora está sendo realizado. Não posso mais assumir esses compromissos, que eu não sou político. Mas o meu compromisso com o homem público, e a vontade de lutar pela minha terra, eu esteja onde Deus estiver, ela vai continuar. Você prestou atenção? Este áudio, obtido pela TV Atalaia com exclusividade, faz parte do documento produzido pelo Ministério Público Estadual, que pede o afastamento de Ulisses Andrade, e perda do cargo vitalício de conselheira do Tribunal de Contas. Esta é a prova que, de fato, houve uma quebra no regimento interno dos tribunais de contas de todo o país, que diz que, em hipótese alguma, pode haver atividade ou manifestação política por parte de um conselheiro, enquanto estiver desempenhando a função de julgador de contas. Meus amigos, eu lhes pergunto, Como pode alguém que julga as contas de prefeitos, governador, fazer assim tantos agradecimentos e declarar tantas amizades, hein? Isso é, no mínimo, estranho. Como a sociedade dará credibilidade ao que for julgado? Me diga aí, vá. Aliás, é importante ressaltar que, se fizermos uma análise mais profunda, que respaldo tem alguns conselheiros do TCE ao julgar certos gestores? Já que a grande maioria foi indicada por políticos, hein? E olha que isso acontece desde que o mundo é mundo. Ou seja, o TCE já nasceu de forma errada. E isso não é uma característica apenas de Sergipe, não, viu? Quer dizer, é como se raposas estivessem cuidando do galinheiro. Bem, ontem, o conselheiro Ulisses tentou desqualificar a denúncia e o próprio MPE, haja vista que ele, na linha sucessória, será o próximo a assumir a presidência do TCE, dando, inclusive, a entender que tudo não passa, perdão, de perseguição. Vossa Excelência, estou morrendo de pena de vossa senhoria, viu? Coitadinho, estou morrendo de pena mesmo. Tudo bem que, neste país, o certo se transformou em errado, mas, até nisso, é preciso ter limites. Limites impostos pela ética e moralidade. E, ah, antes que eu possa esquecer, hoje, inclusive, o MPE ajuizou uma denúncia contra o senhor Hélio Silva Castro, chefe da DRS-7, em Nossa Senhora de Lourdes, por falsidade ideológica. Hélio, para quem não sabe, teria sido indicado ao cargo pelo conselheiro Ulisses Andrade, que parece ter entrado numa fase de inferno astral. O certo, o correto mesmo, seria o tribunal afastar imediatamente o conselheiro acusado de improbidade. Ele, inclusive, teria tempo para se defender melhor, e se inocente, e voltasse ao cargo de forma limpa, clara, honesta. Mas, se culpado, e se cumpra a lei.